E corrigir os documentos corrompidos, quer dizer, uma possibilidade, nem sempre será sempre assim, mas ele tem alguns apetrechos a mais na versão paga. Eu vou aqui em baixar o Winrar, rapidamente ele vai me trazer para a página de comprar, óbvio, ele quer que você compre, para até o produto continuar funcionando, mas você pode baixar ele gratuitamente. Você pode mandar um e-mail para pedir suporte, ou de repente ter algumas ideias do aplicativo, outras funções para o aplicativo para a sua empresa, dependendo, você pode enxergar outras boas funções. No próprio site, quando você iniciar o download, ele já vai dar para você, olha lá, todo o passo a passo do que você quer, como você quer instalar. Eu vou abrir o executável, não vou finalizar, porque ele pode dar algum conflito com a minha versão que eu tenho instalado na minha máquina. Esse é um dos casos em que eu não vou mostrar na pasta, pois é um aplicativo, vou executar e pronto. Mas normalmente arquivos, eu costumo, não sei se eu realmente só quero dar uma olhadinha nele, remover da pasta do download e colocar na sua pasta correta. Então vamos abrir o executável. Caso você tenha o Windows 10, ou de repente uma versão anterior pode acontecer também, pode ser que o Windows venha a reclamar sobre o fato de você estar baixando um arquivo que não está na App Store dele. E aí você vai informar se você quer instalar alguma coisa que ele esteja recomendando, baixar da App Store, ou instalar assim mesmo, e vamos o que vamos, porque é o que é, você quer este aplicativo. Nesse momento vai abrir uma tela, tanto se você deseja permitir que o aplicativo faça alterações no seu dispositivo. Vocês não estão vendo provavelmente essa tela, porque ela é uma tela que ultrapassa a visão do usuário em si. Então, talvez vocês não estejam vendo essa tela, em todo caso respondam que sim, afinal de contas você quer instalar o InHara. Então ele vai iniciar o processo de instalação, ele vai perguntar se você quer instalar em algum destino específico, não mexa, deixa nesse caminho mesmo, tá? Na pasta de programas e arquivos, ok? Só se você realmente queria direcionar o arquivo de instalação do InHara para alguma pasta específica, mas não é necessidade, temos aqui a licença, grande licença, tá em português, se você tiver curiosidade de ler, por que não? Mas a maioria das vezes ele está falando sobre o teste grátis, nos 40 dias muitas vezes você tem acesso a todas as funções, mas depois não mais, né? Você vai iniciar a instalação e a primeira coisa que você vai ver, aí que sim você tem uma interação maior, é selecionar os tipos de arquivos que você quer associar ao InHara. Você quer conseguir abrir com o InHara, que o InHara, além de ele compactar arquivos Rara, ele também tem uma facilidade de leitura de outros arquivos, se vai abrir felizmente, de uma forma feliz, nós não sabemos, mas ele consegue ler. Então você pode selecionar a forma ISO e JAR, ISO é aqueles arquivos de CD, né? Antigos, de um dia raramente você vai encontrar um arquivo ISO, você vai encontrar um arquivo executável, normalmente. E JAR é arquivos para a execução de aplicativos Java, se não me engano, se não falei besteira, mas também é algo que pouco se utiliza diretamente, né? Você vai receber um arquivo já, muito raramente você vai encontrar, vai acontecer, mas o que que eu aconselho? Clica em tudo, tá? É, nesse sentido. Deixa tudo clicado, porque uma vez que você chegar e sair aqui, você não vai sofrer. Você não vai precisar voltar aqui nesse aplicativo e executar novamente e reinstalar o InHara. Adicione o ícone na sua área de trabalho só se você realmente resolver utilizar as ferramentas que tem no próprio InHara, caso contrário, você vai descobrir que não precisa, tá? Eu mesma não instalei, porque eu não vou utilizar ele de forma que não seja só para compactar ou descompactar arquivos. Ok. E concluído. Ah, não deu conflito, achei que ia dar, mas não deu conflito. Mas, como eu falei, eu não utilizo ele para nenhuma outra aplicação que não seja compactar ou descompactar arquivos, então isso não interferiu em nada, né? Muito bem. Ok. Então, uma vez instalado, você vai conseguir, então, enxergar esse arquivo bonitinho dos três livrinhos com cinto, caso contrário, você vai enxergar, e aí eu não comentei antes, uma espécie de papel branco, parece uma folha de sulfite branca, talvez com a pontinha dobrada. Você vai tentar abrir por toda honra e ele não vai permitir que você abra, né? Porque você não tem um iHara instalado. Então, uma vez que você instalou, ok, está pronto para abrir o seu arquivo. Você pode, sim, abrir, né, e olhar o que tem dentro, como a gente já fez. Mas, desta forma, você não vai conseguir efetuar edições nesses arquivos. Por exemplo, este PowerPoint que está aqui. Então, se você quiser efetuar edições, você pode fazer alguns processos. Você pode extrair um arquivo, ó, em especial, para, e normalmente ele vai deixar na própria pasta em que já está o arquivo, então, ó, esse arquivo está na pasta new. Então, ele vai ficar na pasta new junto com a pasta de descompactação. Então, ok. Olha lá. Você vai falar, eita, desculpa, estou com uma pasta inteira. Mas, olha só quem está lá dentro. Porque ele criou, né, uma pasta dentro da pasta new. Você pode, também, vamos pegar aqui um arquivo, você, para não diferenciar. Você pode, de repente, extrair, criar uma nova pasta, ou selecionar, né, algum local que você queira. Por exemplo, aqui está criando uma nova pasta, né, você pode remover esse nome de pasta aqui, ó. Deixar só no new e ok. Olha lá, quem veio, só o arquivo. Então, você apagou o nome da pasta. Esses passos aqui que eu estou passando, você pode até dar uma certa ignorada, caso você não conseguisse entender. Se você conseguir entender, beleza, beleza, perfeito. Quanto ao contrário, não vai ser algo tão útil, porque, normalmente, o que nós fazemos quando recebemos um arquivo em RAR? A gente não sai descompactando um arquivo de cada vez. A gente, simplesmente, clica com o botão direito em cima dele. E extrai aqui. Ele vai extrair todos os arquivos para esta pasta, né, onde já está no mesmo diretório em que está a pasta compactada. No meu caso, ele está perguntando se eu quero substituir, porque eu já tinha descompactado esse arquivo, né, antes. Então, é o mesmo arquivo pelo mesmo arquivo. Ok, vamos substituir, não tem problema. Vamos lá, extraiu todo mundo. Outra coisa que nós podemos fazer é extrair para, e ele vai criar uma pasta com o mesmo nome do arquivo compactado. Então, vamos lá. Ele vai pedir para substituir todos os arquivos que estão nessa pasta aqui, ó, porque está com o mesmo nome. Olha lá, o nome que está lá dentro. Olha lá, todos os arquivos estão aqui agora. Antes só estava o PowerPoint, agora estão todos os demais. Vamos substituir o PowerPoint que já existia. E temos também a forma de compactar, extrair arquivos, e aí você pode colocar o nome que você deseja. Por exemplo, new, né, que é a nossa pasta onde está, são todos os arquivos agora descompactados, eu próprio compactado. New, novo. Vamos colocar uma nova da pasta novo, né. Ok. Olha lá. Então, uma pasta novo foi criada. Com os mesmos arquivos que estavam compactados. Então, são as vertentes que você pode utilizar. Se você não conseguiu entender todas, mas pelo menos conseguiu entender como extrair aqui, ótimo. Você já está suficientemente bem informado para trabalhar com um arquivo em raro. Nossa, você realmente me rebaixou. Não, eu estou apenas tranquilizando você. Não fique preocupado. Ai, minha nossa, eu não consigo. Porque depois que você extraiu, você pode criar uma pasta e jogar os arquivos lá dentro. Agora, você precisa tomar cuidado, né. Se você vai extrair os arquivos numa pasta que está cheio de arquivos já, porque eu te aconselho, se você não entendeu esses passos de extrair, para. Cria uma pasta, coloca esse arquivo compacto lá dentro e descompacta tudo lá dentro. Costumeiramente, eu mesma faço isso. Porque é mais fácil. Do que ir lá, dizer nome de diretório. Por incrível que pareça, apesar de ter mais passos, é mais fácil. Tchau, tchau. Obrigado.